A entrega de comida e alimentos em casa cresceu muito desde o começo da pandemia. Você usa muito? Muito. Opa, não sou boa na cozinha. Agora minha mãe tá aqui, ela dá um jeitinho, mas quando ela não tá, eu uso demais. Comigo todo dia, praticamente. E padarias e restaurantes começaram a desenvolver os próprios aplicativos de entrega. E a ideia, gente, é eliminar os custos das taxas das grandes empresas e ainda fidelizar o cliente. A entrega segue o protocolo de qualquer delivery que sai daqui. E os pedidos chegam cada vez mais pelo aplicativo próprio. O investimento que esta padaria de São Paulo fez no final do ano passado espera crescer em vendas diretas online. Fica mais fácil da gente localizar, saber a situação do pedido, onde que está, porque a gente acompanha do começo, meio e fim. Neste restaurante de comida árabe, a entrega já é uma tradicional forma de venda. Mesmo assim, a empresa está fazendo melhorias no aplicativo próprio. Além de controle sobre a qualidade da comida que chega na casa do cliente, o custo da operação também é uma questão importante. Uma plataforma depende muito da negociação, mas gira em torno de 8% a 30%. Então depende se o restaurante é exclusivo de uma plataforma ou não, mas os valores giram em torno dessa porcentagem por pedido. Ter marca própria nas vendas online é um movimento cada vez mais forte. E as empresas estão de olho no mercado aquecido. Sozinho, o Brasil foi responsável por quase metade de todas as vendas por delivery na América Latina no ano passado. São mais de 17 milhões de usuários de aplicativos. A empresa deste desenvolvedor dobrou de tamanho em 2020. Quando você tem um aplicativo próprio, você traz mais credibilidade para o seu consumidor. O segundo ponto é a questão da fidelização do consumidor. E o terceiro é uma realocação de custos. Quem tem feito a opção pelo próprio aplicativo destaca ainda uma outra vantagem. Uma experiência de venda mais próxima do cliente. O comércio consegue entender os hábitos de consumo, preferências e pode direcionar promoções e anúncios personalizados. A gente consegue entender qual o tipo de cliente que a gente está atendendo. Então, por exemplo, a gente colocou muitas opções veganas e vegetarianas. E a gente conseguiu perceber que isso faz falta no mercado. O nosso cliente é muito adepto a isso. Desde o começo da pandemia, esta empresa de plataforma de gestão para bares e restaurantes cresceu seis vezes. Ela cria aplicativos, dá consultoria e desenvolveu um programa especial que unifica os pedidos feitos em diferentes canais de delivery. Fazer a manutenção desses cardápios e manter uma homogeneidade nos canais diretos e nos canais indiretos que ele vem a construir. O que vende melhor em cada uma das lojas, caso seja uma rede de lojas que ele tenha. Quais são os produtos que vendem, em quais horários vendem. O que ele pode melhorar no que diz respeito à otimização do estoque dele. Com tanta concorrência entre os canais de venda, quem ganha mesmo é o cliente. Entregas mais baratas e promoções cada vez mais vantajosas.